Você não pode acalmar a tempestade, mas você pode se acalmar durante a tempestade. Até porque se você ficar desesperado, balançar muito no barco, ele vai virar, né? Então, tenha sempre em mente isso, que muitas vezes a gente realmente não consegue acalmar a tempestade. Às vezes ao nosso redor está uma confusão tão grande, as pessoas estão brigando, tudo fora do lugar, o próprio planeta está fora do lugar. A gente vê como está a guerra, antes foi pandemia. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, você não consegue acalmar o externo, mas você tem todo o poder na sua mão de se acalmar. Então, quando você estiver no olho do furacão, no meio de uma tempestade, para, respira. Você tem esse poder de se acalmar, sabe? Medita um pouco, pede ajuda à espiritualidade. Se acalma, serena seu coração, que com certeza, você serenando, você vai ajudar a tempestade.